Do campo para o campo, do pequeno ao grande produtor, novas técnicas de manejo, novas técnicas de administração, novas tecnologias, novos produtos, novas máquinas, novas maneiras de se reinventar no campo. Aqui você descobre na prática o que vai funcionar melhor na sua terra, na sua plantação, na sua criação. O Show Rural Copavel, edição especial de inverno, é um evento que vai ter a programação virtual. Faça um convite muito especial a todos os produtores rurais da América do Sul para acompanharem o Show Rural Copavel, edição de inverno, no nosso canal do YouTube.